Bom dia, meus tatinhos e tatinhas, mais um dele, caras, como vocês estão? Vocês estão finalmente, depois de tanto tempo, de uma semana cheia de coisas, vocês estão? E olha, hoje já tá todo mundo aqui no QG, porque a gente mal levantou, já pulou na cama, já veio pra cá, porque a gente ia gravar uma paródia muito da hora, velho. Cadê a rapaziada? Cadê os prinhos? Que que vo... Ah, não. Quem tá fazendo aí? Tô te desenhando. Ah, sou eu? É, o couro. Essa pessoa aqui sou eu? É, isso aqui é o seu couro que você me ensina. Entendi. Aí aqui é a língua, porque hoje sexta-feira você tá comemorando, porque é uma coisa meio cestou, e o seu olho é porque você tá um pouco cansada. Ah, esse é o olho de cansada. Isso, esse aqui é o olho de cansada. Mas eu não tô cansada, amiga, eu tô com um olho de cestou, ó. Você nasceu cansada, o olho de cestou é porque você tá com um pouquinho de meio. Cansada não, com sono, são coisas diferentes. Eu acho que você ainda tá um pouco pequena. Miga, eu já tomei meu café, porque eu tô pequena, ele tá falando que eu tô pequena. Olha o tamanho que ele me desenhou, eu tô falando que eu tô pequena. Eu acho que eu vou precisar de uma luz a mais... Eu acho que essa circunferência já tá... Olha o tamanho dessa barriga, você tá falando falar o que na minha? Para! Matheus, ele tá me chamando de mecinha. O outro andando de skate, você vai cair, louco! O que que tá fazendo, mano? Eu tava tentando meditar pra me acalmar, mas ele tá... Não, na comida pode jogar. O outro jogando chocolate? Peguei o Sansão! Mane com a sua gorducha, peguei! Firmadinha! Ai, esse é agressão! O Sansão! E a janela aberta, mas cai lá embaixo. Imagina o Sansão ficar lá embaixo? A morte do Sansão. Ai! Susto, pra você que tava no zoológico. Tá assim, você não tá vendo esse vídeo? Põe esse gorila na grade! Nossa, como você... Para de brigar com o chocolate! Mano, os caras estão tocando chocolate, eu tô... Mano... Era uma caixa muito engraçada. Tinha chocolate, mas agora não tem nada! Ai, não, Doutinho, esse era o que eu ia comer. Ai, eu não compregui? Eles não param, mano. Enfim, gente. Oi, gente, vai... Ai, meu olho perdido! Fica só pra ver o olho, amigo, 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 amigo! Passou. Ai, amigo, você salvou a minha vida! É quem você salvou o meu dia! E esse sorriso seu é muita covardia! Você não sabe quem perguntou de você! Ninguém! Nossa, ela cortou a minha vida! Eu conheço as piadas, Cida, eu sou grudada com você 24 horas por dia. Vou jogar no site! Vai o quê? Jogar no site! Que jogar no site? Vou achar um jogo de sites. Nossa, e o dia que a Natani veio aqui, ela tava jogando um jogo... De beleza. É, mas o jogo travou, de nem jogar, não consegui, na verdade, eu não sabia. Ai, entrou e saiu de joguinho, mano. Olha o todinho! Você vai ver aquele boneco do... Faz dois olhinhos, vamos fazer... Aquela banda que tinha um DJ que tinha... Sabe aquela cabeça... É o Marshmallow? É! Vamos fazer o Marshmallow, a versão pobre, vai. Marsh pobre. Mas o Marsh... Crianças, usem tesoura sem ponto e peço ajuda para uma vez. Isso. Vai. Ficou certinho, mano. Eu nem meti o colate. O Homem do Saco. Eu vim me vingar e pegar o meu chocolate. Ai, que... Nossa, foi fácil assim? Vai! E Matheus Cecília vai atrás com o seu skate supersônico. E mata o Homem do Saco. Ai, mano, não aguento. Eu vou chorar. Seja agressão, chama Luiz Amel. Eu vou explicar pra vocês. A gente vai no mercado agora pra comprar algumas coisas que a gente precisa pra comprar na paródia. Como, por exemplo, bolo, pizza, sushi, essas coisas. Porque na letra da paródia a gente fala tudo isso. Então a gente precisa comprar essas coisas pra poder aparecer na paródia, tá ligado? Você não vai com a gente, Matheus? Não, eu quero jogar no jogo. Por quê? É porque ele não sabia. Não pode ficar o dia inteiro no computador de videogame. Tem que sair pra ver luz do sol. É televisão. 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 É televisão. Vai limpar. Eu não vou limpar. Não vou limpar. Não vou limpar. Vai limpar. Sem agressão. Vamos, vamos, vamos pro mercado. A gente veio no mercado pra você comprar. Esquecemos que era Black Friday. Tá empanturrado de gente na fila. Ai, eu tô triste. A gente deu um migué. A gente deu um migué. Estão passando no café, na cafeteria. Que ela é youtuber. Ela passou a carteira e falou, eu sou amigo de Tati. Eu pago o dobro. Ela falou assim, você sabe o que você tá falando? Aí a mulher falou, não. Ela falou, que bom então. Bolo ok. Pizza, hambúrguer, sushi. Não fala assim na barriga dele. A pizza, o hambúrguer, o sushi. Toma. Conta da sua vida. O Lucio já foi bom. Hoje em dia é vivo. Temos. Não, Lucio. Antes da gente gravar a paródia, a gente decidiu comer, dar uma mostradinha. Tudo mais. Então, estamos indo no BK. Porque hoje tem promoção de Black Friday. E vamos empanturrar de hambúrguer sim. Porque hoje é sexta-feira e pode comer sim. Vambora. Mano, hoje tá tendo a promoção de tipo assim, muito barato os hambúrguers. Então, a gente vai pedir o cardápio inteiro do BK. Mas tipo assim, inteiro mesmo, tá ligado? É boi, gente, mãe. O que eu gosto de fazer nessas coisas é que ele tem 16 metros. Então, ele tá todo desengostado. Parece uma lagartixa. Me dá um pouco de peso. Não sei. O Loz, ele está aqui com a gente. Eu tô pronto pra comer. Eu vou comer só a carne, você sabe. Eu vou ter que tirar o pão cada vez. Ah, é isso. É, eu vou então. Minha dieta funciona, tá? Pra sua informação, em três semanas. Eu fui de 99 quilos pra 92. Eles desceram sem a gente. Eles desceram sem a gente. Eles vão entrar. Não vai ser não se eu. Porque eu carreguei. Chamou que chamou, neném. Vamos, vambora, amigo. Cadê o neném? Tô. É pra conseguir comer mais de hoje que eu falo. Ele jura que veio de escada, né? Imagina se ele tivesse subindo. E não é nem subida dele se ele tá cansada, olha. Eu sou seu fã. Você tira uma foto comigo, por favor? Tá bom. No próximo story. No próximo story. Ai, olha, não dá nem no trânsito de São Paulo, a gente encontra... Já foi. Não, ele não deu ré, não, né? Ele não deu ré. Gente, eu achei que ele tinha ultrapassado. A lousa, a lousa realmente precisa de um giz pra arriscar a cara dele de vergonha. Ele não foi do outro lado, não. Não, a lousa é... Achei alguém pra dirigir comigo agora que dá pra brincar. O que ele tá fazendo? Não, 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 não. Eu sou muito seu fã. O farol abriu. Volta pro carro! Ai, eu vou comer demais. Ai, eu vou comer muito, cara. Gente, vocês não estão entendendo. A gente mal chegou no BK, os loucos já pediram tudo. Olha esse. Tudo, tudo, tudo. Olha isso aqui, velho. Tem muitos sanduíches. Ai, eu quero, irmão. Olha isso aqui. Posso comer sim. Você tá de dieta sim. Vou comer sim. Hoje é Black Friday eu posso. A gente tá de dieta, Bianca. Vou comer. Meu nariz não, velho. Bianca, a gente tá de dieta. Ai, dieta pra que eu sou feliz comendo. Você tá fazendo, hein? Comendo. Ah, que novidade imensa. Ai, é perfeito. Ai, não me sei. Eu amo que eu tô dando uma mordida em cada hambúrguer dance. Vamos dar hambúrguer dance? Vamos. A gente bota dois pães e você no meio. Não, sério. Vamos aqui. Mano. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Fiz o maior hambúrguer do mundo. NU. Eu quero ver você morder, Bianca. NU. Vai cair. Como que morde isso agora, hein? A boca. Vai cair esse aqui, ó. Vai cair, tá caindo. Ai, ai, ai. Tava caindo. Salvei. Você é um herói. Você é um herói. Ai, a gente voltou pro QG, depois lá do BK. E o sofá novo do QG. Eu tô tão feliz. Ele é tão bonito, cara. Ó, dá o meu tamanho, dá o meu tamanho. Ai, gente, ele é perfeito. Olha isso. Olha a cor. Isso aqui é sofá mais perfeito. Irmão, sofá lindo. Tira uma foto. Não. Gente, olha quem veio me visitar novamente. De novo, novamente. Brelin vai embora amanhã. Você vai ficar com saudade, Bim? Fala pra nós. Total, toda hora, todo dia. Gente, ele se mudou pra Curitiba novamente. Ele tá com a família dele e tudo mais. Fazendo várias coisas, entendeu? E ele esquece os amigos de São Paulo aí. Eu não esqueço ninguém. Não, e detalhe... Eu venho pra cá e fico toda hora aqui. Não, detalhe. Ontem, antes de ontem, deu o rolê sem mim. Foi pro rolêzinho sem mim. Quarta-feira eu podia sair, eu saí. Ela não. Ela tava se organizando na vida. É porque na quinta-feira tinha aula, eu sou uma menina organizada. Só que você foi sem mim, eu fiquei tão triste. E agora? Se eu soubesse que você iria, eu teria ido junto. Porque é raro que você sai. Você nunca sai. Pro Márcio, você me avisa da próxima vez. Gente, a gente tá... Jerem, eu tô com ódio do Mário, vocês estão entendendo? Ele não chega a brincar. Porque a gente ia gravar a paródia agora, tá ligado? A gente ia gravar agora, tá? A paródia, a gente até organizou aqui as coisas. Olha isso. Temos aqui todas as comidas da paródia. Uma pizza, hambúrguer, batata, chocolate, um bolo. Olha que bolo perfeito, mano. Frutas, entendeu? O Mário ia gravar com a gente. Só que o problema é que ele tem uma consulta médica agora, que ele ia fazer uns negócios. E ele precisava fazer uma consulta, entendeu? E aí ele foi no médico e tá demorando duas horas pra voltar. E eu preciso sair do QG, velho. Porque hoje é sexta, entendeu? E tem show no show and. Inclusive eu não vou mostrar aqui, porém eu vou mostrar no meu Instagram. Então você tem que me acompanhar no Instagram, cara. Só que a gente até agora não tá podendo gravar, tendo que esperar o Mário voltar no médico. Migo, cadê você? Será que é ele? Será que é ele que chegou? Não é possível que eu vou gravar bem a chegada dele. Mentira. É ele mesmo. É ele mesmo. Mentira. Atrás a mais, bobinha. Chegou cedo, graças a Deus. Eles estão gravando a parodiazinha, porque a gente já gravou os takes e eu e o Prim. E aí eu vou deixar ele gravando aqui enquanto eu vou pro show do Xau Mendes, caras. Enfim, gente, eu vou finalizando esse vídeo pra vocês. Como eu expliquei pra vocês, agora eu vou mostrar tudo pelos stories. Então me acompanhe no Instagram, arroba bibitato. E tem vídeo todos os dias, 8 horas da noite aqui pra vocês. Um beijo. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri